Dá uma olhada nessa Butterfly Manchado de R$2.600 que tá aparecendo aí na tela. Se você não sabe, eu vou sortear ela e pra participar é só ir lá no CSGonet, que é um site de abertura de caixa, e depositar a qualquer valor utilizando o cupom POLIX. O cupom vai te dar 40% de desconto e ainda vai te dar o direito de participar do sorteio dessa Butterfly Manchado. Basta preencher o formulário aqui na descrição. Mas se você ainda não tá convencido, mano, eu vou ter que apelar. Use o cupom POLIX no CSGonet. Use o cupom SOLIX no cup... Ih, meu Deus. Use o cupom... Use o cupom SOLOX, né? SOLEX, né? Ih, coitado. Não uniu, bote. Finaram tudo. Poxa, agora. Cara, eu quero ser mais risco. Boa. Thank you, Mike. Musco, 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 musco Musco, musco, musco Musco, musco, musco 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 Musco